A gente tá aqui dançando a sua trilha, Cláudia, elogiando. Tudo bem? Boa tarde. Estou com Cláudia Feitosa Santana pra falar sobre cores. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Gabi. Boa tarde a todos os ouvintes. Cláudia, desculpa, pode continuar. Não, não. Só tava falando, espero que esteja tudo bem. Aqui tá quente. Aí tá quente. Eu não sei se você já tava sintonizada na CBN antes, mas a gente tava falando sobre isso, sobre as ondas de calor. Você tá na Europa, né? Participando aí a trabalho. Daqui a pouco explica aí pra gente, porque já quero adiantar aqui pros nossos ouvintes que você vai continuar com o assunto cores, porque na semana passada isso já foi aqui assunto no Revista CBN. Você falou da simbologia das cores. Recupera pra gente esse contexto, pra quem tá ligando só hoje o Radinho, acabou não pegando na semana passada a introdução do porquê que você tá abordando esse assunto de cores. E me conta também aonde você está, que tá esse calor, tá de alcinha aí, uma luz bonita. Na semana passada eu tava na Alemanha, numa instalação que é uma espécie de um castelo, como se fosse um palácio da Universidade de Gießen, e num encontro sobre neurociência, mais especificamente, só era tudo sobre cores. E por isso que eu aproveitei, eu já tava lá, fiz o programa com o Pelotão, a Pétria, em todo mundo, e a gente tava falando justamente sobre esse assunto. E ainda tinha muito mais coisas pra falar, e depois ainda continuei lá, voltei ontem pra Portugal, e acho que agora tá mais quente, mais pra lá. Aqui tá uns... tava chegando a 30, 31 hoje. Mas eu acho que tem 40, né? É, a gente tá dando aqui a notícia de que na Grécia tem uma expectativa de bater mais de 40 graus. E sobre as cores, Cláudia, você separou perguntas dos ouvintes, né? Depois que teve aquela introdução na semana passada, você falou sobre a simbologia das cores. Eu fiquei... você me mandou aqui algumas perguntas, e eu fiquei surpresa de como que esse assunto mobiliza, né? Como teve dúvidas relacionadas às cores. Então, começa falando sobre... eu vou trazer aqui uma já. Tá. Que você me mandou aqui, você que fez essa curadoria, hein, gente? Quem quiser seguir a Cláudia, inclusive, a gente tava ouvindo matéria de redes sociais, o arroba dela é Cláudia Feitosa Santana. É no Instagram, Cláudia? É no Instagram e todas as outras. Tá, bem. Você separou aqui algumas perguntas. Melhor... mulheres, são melhores com cores? Mito. Não é verdade. Vou explicar. Em geral, as mulheres acabam falando mais, tendo mais vocabulário, em geral, pra tudo. E aí, que quando chega em nomear cores, em geral, as mulheres acabam tendo esse... Como elas já falam mais, elas acabam tendo mais nomes pras cores. Mas não é que elas enxerguem, ou que elas sejam necessariamente melhores pra cores do que homens. Tanto que se você pegar... Vamos pegar uma profissão. Duas profissões. Não tem um sexo ou outro que é melhor com cores. Eles são ambos bons, mas se você pega essas profissões que trabalham muito com cores, em geral, eles têm muito mais nomes para as cores e, obviamente, trabalham melhor com as cores, porque já faz parte da profissão deles. Mas essa questão de um sexo ser melhor que o outro pra cores é um mito. E, normalmente, é um mito que se propaga muito. E as pessoas acham isso, porque as mulheres acabam tendo muito mais nomes, muito mais terminologia. E aí, parece que entendem mais e que estão vendo coisas que ninguém está vendo, mas, na verdade, seria assim, mais detalhista, né? Um nível aí maior de detalhe. E quais que são as cores primárias? Isso também apareceu aqui no questionamento que você levantou. É, isso é uma coisa que faz muita confusão para muitas pessoas. Porque é o seguinte, a gente tem uma questão, é, quando você mistura tinta, pigmento, por exemplo, as tintas de uma impressora, em geral, quais são os primários da impressora? Que é o que a gente chama de semim, que é o cian, o amarelo, o magenta. Seriam três tintas que, quando a gente mistura na impressora, elas dariam o preto, porque é pigmento. Mas, como é muito difícil ficar o preto, preto, bem preto, muitas impressoras, além dessas três cores, quais elas vêm também, elas vêm o preto. Porque, mesmo que você misture as três, você não tem um preto muito perfeito, você acaba tendo o cartucho de tinta preto. Lembra que as mais antigas só tinham três, e aí, depois, as mais novas acabaram vindo com um quarto. Mas, isso para pigmento. Se a gente está com as crianças mexendo com tinta, normalmente, a gente não fala que é vermelho, azul e amarelo? Sim. E aí, você mistura o vermelho com amarelo, é laranja, e se você mistura todas elas, seria o preto. Mas, acaba sendo um marrom muito escuro. Mas, é porque é pigmento. Então, quando você soma, tem vários primários. Então, não tem as cores primárias. Pode ser o vermelho, o azul e o amarelo. Pode ser o cian, o magenta e o amarelo. Isso para pigmento. E, podem ter outras três que também se misturam e funcionam da mesma forma. Agora, quando a gente fala em luz, e aí, sim, é muito parecido, inclusive, com o início da nossa visão. Quando você mistura, por exemplo, a gente fala que o RGB, que é o da tela do computador, da tela do celular, que é o red, green, blue, vermelho, verde, azul, são três luzes que podem ser misturadas, e você acaba tendo uma luz branca. Mas, você também pode ter outros primários, tanto para luzes para nossos olhos, mas como é mais fácil para entender se é celular, se é computador. Você pode misturar, por exemplo, luz azul e amarela e também dar uma luz branca. Então, quando você mistura luzes, a gente acaba fazendo branco. E, quando você mistura tintas, a gente acaba fazendo preto. E os primários das tintas, normalmente combinados, que são vários conjuntos de primários, você pode ter para tinta, são diferentes dos vários outros conjuntos primários para luzes. Cor parece um assunto muito simples, né? Só que aí, quando a gente começa conversando, e aí você vai vendo assim, nossa, que mundo gigantesco, como eu falei na semana passada. É, porque tudo são as cores, né? A forma como a gente vê, a forma como a gente, cada um enxergando, é as suas cores. E aí, acaba abrindo até questionamentos sobre condições de cada um, condições humanas que fazem com que tenha essa relação com as cores. Me chamou muito a atenção uma questão que você separou aqui para a gente, perguntando se existem mulheres que são tetracromatas. Eu nunca nem tinha ouvido essa expressão, tetracromatas. Eu fui dar uma busca aqui, então explica isso e a partir daí responda essa dúvida. E teve uma ouvinte nossa que, inclusive, escreveu sobre isso. Porque assim, quando a gente fala na visão nossa de humanos, nós somos tricromatas. Porque nós temos três, como se fossem três células diferentes, distintas, que processam diferentes trechos dos comprimentos de onda. Então, existem mulheres tetracromatas? Existe. Sim. Ou seja, elas não têm três tipos de células. Elas teriam quatro. É muito raro, são pouquíssimas que têm. Só que um detalhe muito importante. Nós não sabemos se elas enxergam mais cores que a gente ou não. Muito provavelmente, não. O que as pesquisas científicas indicam é que, apesar delas terem esses, digamos, quatro canais, quatro células, em vez de terem três, como quase todos nós temos, tirando os superdaltônicos, que tem duas só, elas têm, mas provavelmente a gente não tenha um aparelho cerebral suficiente para fazer uso desse quarto tipo e fazer com que elas vejam mais cores. Mas pode ser que se alguém conseguir comprovar, mas é muito difícil de testar. Porque é difícil de testar algo que poderia ser maior que o nosso. Mas foi uma ouvinte nossa que até comentou, eu não lembro se ela estava fazendo pergunta, ou se ela estava comentando sobre a tetracromacia, mas a questão é essa. Tem gente que acha que é certo que elas enxergam mais, mas não é certo. Não é certo. A gente não tem uma confirmação disso, muito provavelmente não. E os esquimós, eles veem mais brancos que nós? Também foi de uma ouvinte nossa. Então, isso aí é um mito. Gabi, esse é um assunto da sua área do jornalismo. É um mito que, na verdade, acabou... É um fake news? É fake news. Mas olha só, sabe como começou isso? Pasme, no New York Times, na década de 70, eles cometeram um erro, porque eles estavam analisando um trabalho de um linguista famoso, que tinha ido estudar as diversas nomenclaturas, nomes para cores. E, mesmo assim, os esquimós... Hoje, eles pedem para a gente nem falar esquimó, né? Falar inuits. Inuits. É, os inuits, eles têm mais ou menos quatro, cinco categorias. Varia o dialeto. São quatro, cinco, até no máximo sete categorias, ou seja, estado da neve. Ou seja, é um nome que dá para o estado da neve. Aí, o que eles fizeram? Como esse linguista tinha estudado todos os dialetos e tinha organizado cada dialeto e quantas categorias tinha em cada dialeto, o jornalista do New York Times somou todas as categorias de todos os dialetos e acabou publicando que eles tinham dezenas de nomenclaturas para os estados de neve. E aí, esse erro foi sendo multiplicado, multiplicado. E acabou virando um mito. Mas, detalhe, o trabalho já era sobre a nomeação de categoria de estado de neve. Não era nem de nome para branco. E acabou virando essa coisa muito maior. E, por conta desse erro, muitas pessoas acabaram interpretando que era como se eles vissem diferentes brancos. Mas, não. Eles, se você faz teste com eles, eles vão discriminar dois brancos da mesma forma que a gente discrimina. Mas, e eles também não têm tantos nomes, assim, para branco tão diferente do que a gente tem. Então, é, na verdade, um erro jornalístico que acabou gerando esse grande equívoco, esse grande mito dos brancos. E aí, você viu o que eu coloquei aí para você? Não sei se você já viu, se algum dos nossos ouvintes já viu vídeos na internet, acho que principalmente no YouTube, com tribo rimba africanos. Não. E que fazem teste nesses africanos e eles mostram que os africanos, eles não veem diferença entre o verde e o azul. E aí, tem gente que acha que eles não sabem discriminar, que eles não veem diferença. Assim, eu coloco um azul e um verde. E aí, a gente vê que são duas cores diferentes e que eles não veriam essa diferença. Não é nada disso. Eles não dão nomes diferentes, mas eles também enxergam a mesma diferença que a gente enxerga. Que por mais que eu, como eu já expliquei na semana passada, que assim, a gente tem diferenças individuais, não necessariamente, Gabi, o vermelho da CBN que você enxerga é igual ao meu. Mas, quando a gente faz testes em laboratórios, normalmente a gente consegue diferenciar as cores de uma forma muito parecida. E isso vale para os esquimós, os inuís, vale para diversas tribos no mundo. A diferença é que, muitas vezes, nós temos, nós, assim, sociedades que têm mais desenvolvimento tecnológico, acaba tendo muito mais termo para cor, porque você tem mais tecido, você tem mais pigmento. Então, a gente acaba sendo acostumado e tendo muito mais nomes para cores do que populações isoladas. Por exemplo, os rimba não tem nome nenhum para cinza. Por que você acha que não tem nome nenhum para cinza? Porque cinza não faz parte de uma... Não viram. Na natureza ali, não tiveram contato com cinza. Se bem que o céu, às vezes, fica cinza. O céu, às vezes, fica cinza, mas eles não têm essa terminologia, né? Do cinza. Eu não sei nem qual é a terminologia, mas eles não têm esse... A nome é ação. Isso é uma coisa que muita gente faz confusão. O fato da gente não ter um nome específico não significa que a gente enxerga menos. Ou, não é porque muitas mulheres têm muito mais terminologia, ou quem trabalha com arte têm muito mais nome para as cores que enxerga mais. Não. E, Cláudia, eu preciso até fazer aqui, então, uma correção, né? Porque eu não conhecia a história desse mito dos inuites, né? Os vulgos esquimós. Eu não conhecia a história de como tinha surgido esse mito de que vêm mais brancos. Então, se foi um erro jornalístico, não é uma fake news, né? Porque são coisas diferentes. Porque todo mundo pode errar, né? Eu posso errar aqui. Só que se eu erro sem intenção, lógico, a gente tem um alcance muito grande na rádio. Então, eu acabo, sim, provocando problemas para as pessoas. Mas foi um erro sem intenção. Eu não ia ganhar nada com aquilo. Eu não tinha uma estratégia. Eu não estava fazendo aquilo para, de alguma forma, outras pessoas, a partir daquele erro ali, induzir pessoas a errarem, outras pessoas ganharem dinheiro, ganharem sei lá o quê. Então, não é uma fake news. Porque, às vezes, é bom a gente explicar esse conceito. Erros todos nós cometemos. A gente chama de fake news quando é algo friamente calculado e que outras pessoas vão ganhar em cima daquilo, em cima daquela propagação, daquela mentira. É verdade. Porque a terminologia fake news hoje não é nem que é uma notícia falsa, porque é falsa seja por um erro ou por propósito. Na verdade, fake news é porque ela é de propósito. Não, foi um erro. O grande problema é que foi um erro que foi sendo propagado, propagado, aumentado, mas eu acho que muito mais por erro e, muitas vezes, por outros jornais, por uma questão de incompetência do que qualquer outra coisa. Sim. E vamos fazer uma polêmica? Sempre tem que ter uma polêmica, né, Cláudia? Ah, eu quero saber. Cromoterapia, tem evidência científica? Não, nenhuma. Nenhuma. Inclusive, a cromoterapia foi uma das coisas que eu fui procurar antes de entrar para fazer mestrado. E eu achava, assim, meio estranho, mas é uma questão de simbologia. Você tem a simbologia de cores, então você tem um sistema. Não tem problema nenhum a gente ter isso. Agora, dizer que a luz tal faz bem para seu plexo solar, ou para o coração, ou para os rins, não existe absolutamente nenhuma evidência científica para isso. Agora, o que é importante, por exemplo, é saber que aquele banho de luz azul para bebês que têm icterícia, isso é uma terapia de luz que é, sim, mas que não tem nada a ver com a cromoterapia em si, né? São terapias e isso ajuda para a questão da belirrubina. Olha, acho que isso abre espaço para a gente fazer uma última pergunta, que é da Rosane Cavalcante, ela mandou aqui para a gente agora no YouTube. Ela falou, tenho curiosidade para saber como que as cores influenciam o psicológico. Ah, então, a Rosane, eu acho que foi ela que na semana passada, ela falou até que ela achava que o azul, ambientes azuis faziam bem para autistas. Eu acho que isso é provavelmente algum outro mito que alguém, que começa sendo repassado e as pessoas não questionam. E ainda falei, depois eu até cheguei a falar com ela, e ainda falei assim, olha, se você sair da sala e colocar uma outra pessoa, os seus pacientes, os seus alunos que são autistas, não vão estar em paz. Então, na verdade, muito provavelmente, o que traz essa calma para as crianças que estão no espectro do autista é muito mais para você estando nesse ambiente do que esse ambiente pintado de azul. É lógico que o azul, comparado com o ambiente vermelho, acalma mais, mas é um ambiente monocromático. Não existe nenhuma evidência, realmente, de que isso vai ajudar as crianças. E até a gente chegou a comentar na semana passada sobre a questão de ambientes com cores, que tem muito pouca pesquisa a respeito disso. E essas pesquisas, na verdade, vão começar agora, talvez serem mais feitas, por causa dos ambientes virtuais. É, e você acabou respondendo aqui à Brisa também, que tinha perguntado isso. Como que as cores nos influenciam? É, a gente não tem tantas questões, porque é muito difícil você fazer experimentos que você possa isolar a cor. Ter cores diferentes e todo o resto igual para você atribuir alguma modificação no seu estado emocional à cor em si. Tanto é que quando eu falei com a Rosane depois do último programa, eu falei assim, você já pensou que é muito difícil você conseguir controlar isso? E aí ela começou a pensar e depois ela até chegou a me escrever. Tenho quase certeza que a Rosane que você comentou é a mesma que tinha me escrito na semana passada. E, ah, mas eu não sei se você chegou a ver aí que eu disse que essa não tem relação à cor em si, mas à questão do filtro solar. Sim, eu vi que estava aqui na sua lista da questão do filtro solar. Do filtro solar. Eu não sei como é que está no Brasil, mas nas farmácias, por exemplo, já está assim, todos os filtros solares, você tem gradações até 50. Se é acima de 50, só aparece 50 a mais? Não, aqui ainda tem 70, 80. 70, 80, 90. Qual que é a mensagem? Por que o FDA está mudando essa regulação nos Estados Unidos? Aqui na Europa, não sei. Eu acho que deve estar mudando, porque agora eu já estou encontrando muito mais 50 a mais. É porque acima de 50, a proteção é praticamente 100%. É o máximo que se consegue. Ou seja, quem gasta mais caro para comprar um de 70, ou de 90, ou de 99, está gastando dinheiro à toa. Porque é praticamente exatamente a mesma proteção que um filtro solar de 50. O que é importante é proteger para o VA e o VB. E já fica a dica de economia também, já que aqui no Brasil... É a dica de economia, mas sabe por que eles fazem isso? Já que a gente está aqui, é neurociência, né? Mesmo você sabendo que o 90 protege igual ao 50, tem um efeito de ancoragem. Você acha que mesmo você pagando mais, vale a pena, porque aí é 90, é mais que 50. E a gente não consegue corrigir e incorporar. Por isso que provavelmente daqui a um tempo a gente só vai ter 50 a mais. Ou então sempre lembrar, não precisa gastar dinheiro à toa, porque a proteção vai ser igual. Ou seja, você não vai mudar a sua cor, a sua cor da sua pele, né? E ficar extremamente vermelho ou não, acima de 90. 50 vai dar no mesmo. Bom saber, Cláudia, quando eu for comprar o próximo protetor solar, eu acho que o meu de rosto, que eu gosto muito, já é mais 50. Então, e eu já achava que eu estava errada, que eu estava usando 50 e podia ser o maior, porque eu tenho tendência a ter mancha. Cada um tem uma pele, né? A minha, para manchar, é uma beleza. Aí, ó, está vendo? Estou comprando certo, 50... Estou com 52. A mulher, depois dos 45, 50, todas vão manchar. Ah, mas a minha pele é aquela que mancha desde muito nova. Desde muito nova, a pele já estava manchando. E, Cláudia, assim, acabou o nosso tempo, deu para entender muito mais das cores, entender aí que é um universo amplo, que tem muita coisa ainda para quem se interessa, pode estudar bastante. Inclusive, enquanto a gente estava conversando, recebi aqui mensagem de um ouvinte, o Márcio Formiga, ele é publicitário, mandou uma foto linda do Rio de Janeiro com vários tons de azul. Ele pegou uma parte ali, eu não sei se é a Lagos ou se é o mar, então azul no primeiro plano, e depois vem o céu em degradê, um dia lindo no Rio de Janeiro. Tem também mensagem do nosso ouvinte, acho que é o Francisco Aiello, que ele faz barcos. Bom, eu perdi aqui, depois eu vou procurar aqui certinho, né? Que ele mandou a foto, daí falou que ele mexe com as cores, afinal de conto, o artesanato, né? Tem que estar com o olhar ali, um olhar treinado, um olhar refinado para combinar as cores, quem mexe com o artesanato, com arte, pintura de quadros, tem também que ter esse olhar apurado. Enfim, o universo é muito amplo, que rende conversa, rende aqui conversa com os nossos ouvintes. Como que os ouvintes podem te achar nas redes sociais? Repete aí o seu arroba. Cláudia Feitosa Santana, Cláudia Feitosa Santana, qual que é melhor? Tem alguma rede que você prefere, Cláudia? Ah, Instagram, mas no YouTube eu também estou lá, sempre respondo. Instagram, YouTube e mais. Mas Facebook também eu respondo menos. Eu fico... LinkedIn, Twitter, é que eu não funciono muito bem. É, né? Difícil, é difícil estar em todas as redes. Aqui, ó, o Francisco Chianello, Francisco Chianello, disse que já está te seguindo. Obrigada, Cláudia. Até semana que vem. Sábado que vem eu estou aqui ainda nas férias da Petra Chaves. Ah, então tá bom. Então a gente se fala. Então até semana que vem. Um beijo para todo mundo. Um abraço. Combinado. Tá. Tchau.